Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de unhoque de batata pessoal que é super gostoso, leva poucos ingredientes e vai ter certeza que você tem tudo aí na sua casa para fazer agora nas férias, nesse verão que está começando agora é super leve e é claro, fica uma delícia, então fica comigo e bem gente, para começar a nossa receita eu vou cozinhar aqui agora normal normalmente como se fosse fazer um purê, uma batatinha lavada e aí assim que ela tiver a ponta de purê bem molinha, bem gostosa a gente vem para continuar essa nossa receita bem gente, enquanto a nossa batatinha está cozinhando ali na nossa água eu vou começar a fazer aqui o meu molho que eu vou botar realmente no nosso inhoque esse molho aqui gente, é aquele velho conhecido nosso, aquele molho bolognese que eu acho que o que mais combina aqui com o nosso inhoque é esse molhinho e aí nós vamos fazer ele, ó, daquele velho jeitinho que a gente conhece nós vamos selar toda essa carne e aí você vai temperar aí com o que você achar melhor aí pode colocar também um pouquinho de açafrão, cominho ou então um pouquinho de orégano também, se você gostar e aí nós vamos fazer esse molhinho para o nosso inhoque já vai deixando separado aí a farinha de trigo e também um ovinho que nós vamos usar aqui na nossa massa eu vou esperar cozinhar aqui a minha batata e essa carne e eu volto com vocês gente, enquanto está cozinhando o nosso inhoque eu vou passar uma dica para vocês esse recheio de bolognese, se você quiser, você pode trocar você pode fazer de salsicha, você pode fazer de frango você pode também fazer um inhoque mais saudável ao invés de colocar carne, você pode colocar também sardinha se você gostar, você pode pegar, ao invés de fazer essa massa de batata fazer um inhoque de trouxinha, de berinjela fica super gostoso também enfim, você pode soltar a criatividade e continuar aqui fazendo essa receita porque com certeza, de qualquer forma, vai ficar delicioso e feito isso, nós vamos amassar as nossas batatas até com que elas fiquem todas amassadas por completo e aí nós vamos passar para a panela novamente porque na panela, nós vamos desidratar essa batata depois de cozida até com que ela fique bem amassada e pareça realmente aí a consistência de um purê logo depois, nós vamos deixar ela descansar nós vamos espalhar num bowl, como vocês estão vendo aí e assim com que ela estiver bem fria nós vamos voltar para continuar a nossa receita e aí depois de fria, nós vamos acrescentar um ovo uma pitadinha de sal a gosto e aí pessoal, nós vamos colocar meia xícara de farinha de trigo ou até dar o ponto que é o ponto que eu vou mostrar para vocês aí onde ela desgrude das mãos e não fique ressecada essa parte varia muito, gente porque depende de marca de farinha de trigo depende se o ovo é pequeno ou grande isso aí pode variar muito então a dica que eu dou para vocês é vocês amassarem até que ela fique nessa consistência que eu estou mostrando aí no vídeo feito isso, nós vamos untar uma bancada com farinha de trigo nós vamos separar aí as bolinhas nessa massa que eu fiz ela rende aí oito pedacinhos desse que eu estou mostrando e desses oito elas multiplicam por 16 porque nós vamos cortar o meio e aí nós vamos fazer igual eu estou fazendo aí o formato de uma minhoquinha e dessa minhoquinha nós vamos cortar ou com uma espátula ou com uma faquinha no formato do nosso nhoque para cozinhar nós vamos levar em fogo médio com água fervente nós vamos colocar o nosso nhoque dentro dessa água e quando ele flutuar quer dizer que ele já está cozidinho pronto aí para a gente continuar a nossa receita assim que ele subir pessoal nós vamos preparar do lado aí como eu estou separando uma água gelada para a gente depositar todo esse nosso nhoque depois de cozido para que justamente a água gelada interrompa esse cozimento e que ele fique no ponto que a gente precisa para a gente trabalhar em cima dele agora vem a parte mais importante que nós vamos preparar o molho do nosso nhoque e aí nós vamos deixar ele descansando aí dentro do refratário que você vai colocar para servir ou para levar a geladeira ou para levar a mesa e aí você vem logo depois com o seu molho nesse caso como eu falei com vocês estou usando o molho a bolonhesa mas você pode colocar um molho de frango um molho aí de sardinha você pode colocar também um molho caseiro enfim, um molho da sua preferência que você goste mais porque todas as opções caem super bem nesse molho e olha que delícia que ficou o nosso nhoque gente, fala a verdade e esse foi o nosso vídeo de hoje se você gostou desse nhoque maravilhoso deixa seu like se inscreve no canal se você não for inscrito me siga também no Instagram vou deixar passando aqui embaixo no TikTok também enfim, me segue em tudo gente eu tenho certeza que vocês vão gostar e até semana que vem com mais um vídeo um abraço tchau